Música Pra você ligado na Globo, estamos no Mineirão Bola em jogo, pra você ligado na Globo Vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque Música Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte Dá pra bater no gol, chegou perigosamente Música Olha que boa troca de passes, ó Tem até espaço pra cruzar Foi boa a bola, hein O juiz tá marcando posição de impedimento Agora cuidado com o contra-ataque E aí na base do lançamento Olhou pra área Fez o cruzamento Faz o corte Arremesso lateral Cruzamento pra área Tentou o passe E a defesa conseguiu cortar Ayrton David Usou a habilidade Tocou boa bola E acabou com a história do ataque Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo 0x0 Primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco E tem boas atrações pra você conferir Futebol na Globo Aqui é emoção E a bola está em jogo E a bola está em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Bola esticada Bola esticada Bola esticada Amigo Limpou Até pra ciscar o chute Olha que boa Bola Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Giovani Faz o passe mais longo E foi bom o passe Bateu pro gol Operação feita Frendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima Eduardo Voltou pra fazer o corte David Igor Vai terminar Agora pita o árbitro